Fala rapaziada, tudo certo? Olha o que acabou de chegar para mim aqui, a pistolinha de pintura elétrica de 550 watts. E essa pistola aqui, diferente das outras pistolas concorrentes, tem uma grande diferença. Além de você pintar com tintas à base de água, você também consegue pintar com tintas à base de solvente, tanto thinner quanto água raspa, porque ela tem a estrutura de bico aqui, metálica. As outras pistolas tem essa estrutura em plástico. Quando você utiliza uma tinta à base de solvente, o plástico amolece e a pistola acaba estragando internamente. Com essa daqui você não sofre esse tipo de problema. Então essa pistola aqui é ideal para basicamente todos os tipos de tinta. Esmalte, tinta acrílica, latex, verniz em geral, tinta automotiva, laca, seladores líquidos, envelopamento líquido, não tem imigas. Basta você fazer a diluição correta da tinta de acordo com o fabricante, botar aqui dentro do reservatório e começar a executar os seus trabalhos. Esse reservatório aqui tem 800 ml de capacidade máxima, pode colocar os 800 ml. fechou a máquina aqui, ligou ela na tomada, está pronta para ser utilizada. Essa tomada aqui é de 15 amperes, tá? Então se a tomada da sua casa for de 10 amperes somente, você tem que acoplar aqui um adaptador para colocá-lo na tomada. Show de bola? Bom, o que é o legal dessa pistola? Primeiro, ela tem como principal diferencial não fazer nada de sujeira. Então ela tem um sistema antinévoa, então você pode pintar aí dentro da sua casa sem proteger os móveis que ela não faz névoa, não faz sujeira. Basta você ligar e começar a administrar da pistola que a tinta vai sair somente ali no fluxo onde você está direcionando ela, tá? Então as pessoas acabam tendo uma má impressão de pistolas de pintura porque elas se baseiam em compressores de ar. Compressor, a pressão do ar é muito grande, então a tinta bate na superfície e volta e faz névoa. Com isso daqui já não acontece. Ela tem um sistema de HVLP, que é um alto volume de tinta que ela elimina, em baixa pressão. Então já que essa pressão é baixa, a tinta sai e se adapta à superfície, evitando que faça sujeira aí em meus trabalhos, em meio às pinturas, tá? Bom, primeira grande vantagem é que ela não faz sujeira nenhuma. Segunda grande vantagem, essa pistola é muito fácil de ser manuseada. Então ela tem três mecanismos básicos aí. O primeiro mecanismo é o de controle de tinta. Então se você perceber aqui, ó, ela tem como se fosse um botãozinho que você aumenta ou diminui. Quanto mais você aumenta ele, mais você limita o gatilho, menor a quantidade de tinta que você entrega. Então eu recomendo que quando você for começar a pintar com um absorve de pintura, você deixe aqui, ó, o limitador no máximo, para você começar eliminando uma baixa quantidade de tinta. E à medida que você ganha controle sobre equipamento, você vai aumentando essa quantidade de tinta, para evitar que tenha excesso de tinta aí que a pintura escorra na superfície. A dica é, você vai pintar com ela? Nunca fique pressionando a tinta em determinado local. O ideal é que você sempre esteja com a pistola em movimento durante a pintura. E à medida que você aumenta a quantidade de tinta, você aumenta esse fluxo, você aumenta o preenchimento da pintura, tá? Ô Neto, e o leque? Eu quero aumentar o leque da pistola, o leque de cobertura aí que eu estou pintando. Para você mudar o leque, você tem esse botão aqui lateral, ó. Então você ou aumenta aqui, ou diminui. Se você deixar ele no mínimo, ele vai fazer um leque bem fininho, como se fosse um efeito aerógrafo. Então, por exemplo, você quer pintar uma frestinha de parede, uma frestinha de janela, quer ter aquele detalhe bem cauteloso, bem fininho, você diminui ele aqui totalmente, que ele vai concentrar o fluxo de tinta. Ah Neto, eu quero pintar uma parede, eu preciso de um fluxo grande de tinta, uma grande cobertura. Eu aumento ele aqui totalmente, e aí sim ele vai aumentar esse fluxo de tinta, tá? E aqui na frente, ó, você tem um controle da direção. Então você consegue deixar ele tanto na horizontal, quanto na vertical. Se você perguntar para qualquer pintor aí, experiente, que trabalhe com pistolas de pintura, você vai perceber que há uma regra entre demãos, de fazer sempre a primeira demão em uma direção, por exemplo, na vertical. Esperou secar a tinta, você faz a segunda demão na horizontal, em direções opostas, para ficar com um acabamento aí encruzilhado, e na segunda demão você já vê um aspecto uniforme da pintura para grandes superfícies, como por exemplo para paredes, tá? Então com isso aqui, ó, você consegue controlar. Se você for pintar na horizontal, deixa ele aqui na horizontal, e faz as pinturas aí na horizontal. Esperou secar, coloca ele aqui, ó, na vertical, e faz as pinturas aí na vertical. Com isso você tem aí o acabamento encruzilhado, e o aspecto da pintura fica uniforme. Não tem segredo, tá? Então esses são os três principais mecanismos. Controle da quantidade de tinta que você vai eliminar. Controle do leque da tinta, ou aberto ou fechado. E aqui na frente o controle da direção da tinta. Certo? Bom, show de bola. O que essa pistola aqui tem de legal, de diferente de outras pistolas? Eu já falei que o bico dela, ele é metálico, proporcionando que você faça pinturas aí, de tintas da base dissolvente tranquilamente, ou tímero, ou água rasca. Só que além disso, ó, ele vem aqui dentro, ó, com alguns outros bicos. Para que que servem os outros bicos? Estes outros bicos, eles têm diâmetros diferentes. Por exemplo, ó, ele tem este bico aqui, ó, com diâmetro de 1.0 milímetros, e ele tem este outro bico aqui, ó, com diâmetro de 2.5 milímetros. E o bico que vem com ele é de 1.5. Pô, Neto, não estou entendendo nada. O que significa isso? Quanto mais fino é o diâmetro aqui, ó, do bico, menor a quantidade de tinta que ele elimina. Então, se você precisar fazer pinturas com um acabamento mais delicado, por exemplo, acabamento final em verniz, não é interessante que você jogue uma quantidade tão grande de tinta para fazer acabamentos em verniz. Você precisa de uma camada mais fina, mais delicada de produto. Para isso, você utiliza aí o bico de 1.0, que ele simula uma pistola de LVLP, ou seja, uma baixa pressão e um baixo volume de tinta, proporcionando acabamentos mais delicados de acabamento. Mas você também pode utilizar o bico de 2.5, que é um bico mais grosso. Quando eu utilizo esse bico aqui? Quando eu preciso de um fluxo violento de tinta, quando eu preciso realmente de um leque maior. Então, por exemplo, você tem uma parede chapiscada de ar externa. Você precisa de um fluxo maior de tinta. Você quer otimizar o seu tempo. Para isso, você coloca aqui, ó, o bico de 2.5, que ele, além de aumentar a superfície que você está pintando, ele vai distribuir uma quantidade maior de tinta, tá? Mas isso daqui, você adapta para casos específicos. Eu recomendo que você sempre trabalhe aqui, ó, já com o bico que vem de fábrica, que é de 1.5, que é o bico meio termo. Você vai conseguir fazer pintura de portas, janelas, paredes, telhado, teto, objetos em geral, sem problema nenhum e com acabamento excelente. Desde que você lembre das minhas regras, começando, eliminando baixa quantidade de tinta e vá aumentando a quantidade de tinta proporcionalmente à experiência que você pega com esse equipamento. É muito simples, qualquer um pode pintar, inclusive quem não tem experiência nenhuma com pintura, botou a tinta aqui dentro, ligou na tomada, está pronta para funcionar, tá? O que a gente indica para esse equipamento? Que sempre que você termine de utilizar ele, você faça a limpeza. Por quê? Vamos supor que você está envernizando uma porta. Após você terminar de utilizar, aquele veniz que você utilizou, ele fica em meio aqui, ao sistema de agulha da pistola. Quando você for utilizar ela novamente, você vai perceber que ele vai secar aqui dentro, pode prejudicar o funcionamento. Então, o que eu indico? Terminou de utilizar a pistola e está utilizando um veniz, retira todo o veniz aqui dentro do reservatório, bota somente um solvente, como por exemplo, tiner ou água rás e pulveriza o solvente puro para você fazer a limpeza da agulha aqui e evitar que qualquer tipo de produto possa estar aqui dentro e entupir o equipamento, tá? Então, não tem segredo. Terminou de usar, botou um solvente aqui dentro. Ah, Neto, e se a tinta for a base de água, por exemplo, uma tinta acrílica? É a mesma coisa. Retira a tinta aqui de dentro, bota somente água e pulveriza a água pura. Percebeu que a água está saindo de forma aí incolor? Quer dizer que a pistola está limpa e já está pronta para guardar e ser utilizada novamente, tá? Então, esses são os mecanismos simples aqui para trabalhar com essa pistola. E, além de tudo que eu mostrei para vocês, eles vêm aqui com mais alguns acessórios. Primeiro, vem com duas, dois bicos extras aqui para adaptar de acordo com o bico que você está utilizando, tá? Ele vem aqui, ó, com duas luvas, vem com manual de instruções, junto com uma máscara. Então, é de extrema importância que quando você estiver utilizando uma pistola de pintura, você utilize máscara junto para evitar que você inale aquela tinta pulverizada. Ele vem aqui, ó, com esses filtros que se você quiser colocar a tinta aqui dentro já filtrada, basta você retirar um desses filtros aqui, coloca aqui dentro e passa a tinta através dessa superfície aqui. a tinta já vai entrar filtrada aqui dentro do reservatório sem nenhuma aí impureza externa, tá? Então, ele vem aí justamente com as luvas, com máscara, com filtro, com esses bicos à parte e com esse daqui que é um medidor de viscosidade que caso você não tenha aí o manual da tinta, não saiba a viscosidade certa que deve ser feita aí, a diluição certa que deve ser feita, aqui dentro você tem um manual de instruções com uma tabela. Então, por exemplo, tinta acrílica, ah, demora de 10 a 15 segundos para passar aqui quando estiver bem diluída. Você enche o pote, vê quanto tempo demora para esvaziar, se estiver dentro daquele parâmetro ela está bem diluída, tá? Mas isso aqui é só para casos específicos, quando você não souber realmente como é a diluição da tinta, tá? Por final, você tem um acessório aqui internamente, que é esse daqui, que é uma agulha. Tá vendo? Então, às vezes você está em meio à pintura, meio aos seus trabalhos e a tinta acaba secando aqui no bico, quando você vai apertar ela aqui, você percebe que ela dá uma travada. Por quê? A tinta secou. O que você faz? Pega essa agulhinha aqui, faz a limpeza do bico, desobstrui o bico e aí você pode voltar a trabalhar com a pistola novamente numa boa, tá? Bom, então, essas são as dicas aí. Pistola é muito completa, custo-benefício excelente e nos próximos vídeos eu vou mostrar na prática como é fácil pintar com isso daqui e como fica o acabamento que eu particularmente sou suspeito, mas acho que é a melhor aí do mercado, certo? Então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, um fortíssimo abraço e tchau! Tchau!